... Olá pra vocês que nos acompanham, nós estamos com ele hoje aqui, que é a referência no mundo da moda, Ronaldo Fraga. Tudo bom, Ronaldo? Prazer imenso ter você aqui com a gente. Ah, muito feliz, muito feliz. Olá. E, Ronaldo, é verdade que você começou, assim, a trabalhar com moda por causa dos desenhos que você fazia? Eu costumo dizer que a moda me escolheu. Quando eu falo assim, ah, e quando foi que você decidiu que ia trabalhar com moda? Eu falo, não decidi até hoje. Mas eu sempre desenhei, sempre gostei do desenho. E, da mesma forma que foi um dia, um curso de desenho de moda gratuito do SENAC, que me pegou, né, adolescente, poucos recursos, poderia ter sido de arquitetura, poderia ter sido de artes plásticas, qualquer outra coisa, mas foi a moda. E, na moda, eu encontrei como forma, muito mais, né, do que um trabalho, um vetor que é fascinante, mas um ofício que me permitiu expressar, estabelecer diálogo de comunicação e, principalmente, criar uma geografia amorosa em relação ao Brasil. E você lembra qual foi o teu primeiro trabalho, assim, tua primeira peça? Bom, explicando até melhor, né, essa história dos cursos, porque eu fazia qualquer curso de desenho contando que fosse gratuito. E fiz desenho de rua, de faixa de rua, de rosca de parafuso e tal. E, numa ocasião, eu encontrei com uma vizinha no ponto de ônibus, ela está com um desenho de moda, que eu achei aquilo a coisa mais linda, que aí, como eu disse anteriormente, que ela disse que era um curso do SENAC e que era gratuito. Eu fui fazer o curso, escondido dos amigos, porque eu era adolescente, fim da ditadura, só lia literatura política e tal. E aí, cheguei lá, a turma era animadíssima, metade dela formada por senhorinhas de cabelo lilás, que estavam ali para poder desenhar as costas do figurino, né, costureiras e modelistas, e outra parte formada por travestis, que estavam ali para aprender a desenhar fantástica de carnaval. E as aulas eram animadíssimas. As senhorinhas levavam o lanche da noite e as meninas levavam a fita cassete para dublar e cantar e tal. No final do curso, nenhum lado, nenhum grupo, nenhum outro aprendeu a desenhar. Só eu que já sabia desenhar rosca de parafuso. Isso com a moda é quase a mesma coisa. E o setor de colocação profissional do SENAC me ligou duas semanas depois, me oferecendo um emprego numa loja de tecidos. E eu nunca tinha desenhado moda propriamente dita, assim, mas eu falei, gente, eu vou trabalhar o dia inteiro e ainda vou me pagar por isso. Vai ser o céu. E não foi, porque quando abriu a porta da loja, tinha umas 30 mulheres, gorda, magra, alta, baixa, querendo a roupa para o casamento, para o velório, para o enterro. Então eu tive que me virar e essa foi a minha verdadeira escola. Depois eu fui para o curso, eu fazia belas artes na UFMG, mas acabei opinando para o curso de estilismo recém-instaurado, porque eu já trabalhava com isso. Bom, participei de um concurso nacional, ganhei uma bolsa, que é uma pós-graduação em Nova York, na Parsons. Fui para Nova York, depois Londres e volto para o Brasil em 96, no auge do Fitor Ervas Fashion, o evento que daria origem ao São Paulo Fashion Week. Então eu estou contando toda essa trajetória, porque foram tantos os desenhos, que é difícil falar o desenho, é muito mais o momento. A loja de tecidos, o curso em Nova York, a estreia no Fitor Ervas Fashion, depois a estreia no Semana de Moda, depois a estreia em 2001, quando o Morumbi Fashion vai se chamar São Paulo Fashion Week, com uma coleção chamada Ruth Salomão. Então teve esses momentos de extrema importância para a minha formação. Mas foi só com a maturidade que eu vim entender que o mais importante foi a loja de tecidos. Porque ali eu entendi que... Foi uma escola mesmo, né? Foi uma escola, ali que eu passei a entender de tecido, reconhecer a composição de tecido pelo cheiro. O cheiro do linho ao ser rasgado, o cheiro do tafetá de seda pura, o cheiro do algodão. Tudo produzido com muita qualidade por uma indústria têxica que o Brasil já teve e que não tem mais. E tinha principalmente a história do homem comum, porque era o início do preta portê. Então as pessoas compravam e davam tecidos de presente. E tinha a coisa da costureira como se fosse a costureira de família. E ali as pessoas tinham domínio sobre o personagem, tinham domínio sobre a forma física. Não existia isso que existe hoje, do padrão, que é esse e é esse que você tem que seguir. E ali eu aprendi, nessa situação, que a escolha da roupa é uma conquista amorosa. Uma conquista amorosa sua com o grupo, com o outro e com você mesmo. E agora você está aqui nos agraciando. Olha que palavra bonita, hein? Agraciando com este livro aqui, Caderno de Roupas, Memórias e Croquis. O que temos aqui neste livro maravilhoso que eu já andei folheando? Dá uma olhada aqui no livro, gente. O que temos aqui? Esse livro tem uma copilação dos meus cadernos de desenho. Os cadernos de desenho dão origem às coleções. E eu vou ser muito sincero que as primeiras coleções não dava valor a esses cadernos. Muitos deles, inclusive, eu dei para o assistente, eu joguei fora. Quando o tempo foi passando, meu trabalho foi crescendo, e o meu acadêmico tomou conhecimento disso, eu disse, não, você tem que registrar o seu processo de criação. Porque não existe, evidentemente, um processo que seja único. Os processos são diversos. Mas nós não temos no Brasil publicações de registro de processos. E principalmente que valorize o desenho do criador. Hoje você, para ser um estilista, para ser um arquiteto, você não precisa saber desenhar mais. Você tem o programa de computador que te dá isso. Só que, ao mesmo tempo, tem se tornado cada vez mais, e valorizado cada vez mais o desenho à mão livre. Talvez daí o sucesso do livro. E essa aqui é a tua segunda edição? É a segunda edição. A primeira edição aconteceu uma coisa muito engraçada, porque ela esgotou em 45 dias. Gente, olha que luxo, que luxo, gente! É, em 45 dias. Isso foi surpreendente para mim, e principalmente para a editora. E aí, agora, houve o relançamento com quatro coleções que ficaram de fora da primeira edição. E eu viajei, tem quatro meses que eu estou viajando no Brasil, evidentemente, coordenando com a minha agenda, e encerro aqui no Paraná. Hoje em Curitiba, e depois inicio em fevereiro, o restante do sul. A arte segue a tendência da moda? Eu acho que a arte segue o movimento do mundo, como a moda também segue o movimento do mundo. Então, não é a moda que vai desenhar o tempo que a gente está vivendo. É o contrário. Ela, de alguma forma, sutil ou não, vai registrar o tempo que a gente está vivendo com a arte. E hoje a gente vive tempos desmemoriados. A gente vive tempos inóspitos. A gente vive tempos voltados para um individualismo gigantesco. E isso está sendo registrado no nosso jeito de vestir. Hoje eu falo que eu fico danado e brigo com os estudantes em formação, porque se a gente não esperar deles a surpresa, o susto, a gente vai esperar de quem? No entanto, o que eles estão fazendo é o que já está na vitrine da Zara. É o fast fashion. Eles querem vender. Então, é o tempo de mercantilização, onde você vende tudo, tem um preço. A cultura, a educação e, claro, a criação. Qual dica você daria para quem está começando hoje no mundo da moda? Primeiro, um olhar difuso. É preciso criar conexões desse vetor com outras frentes, que o Brasil ainda não aprendeu a fazê-lo. A moda está louca para se libertar da roupa. Eu falo que a moda acabou, na verdade, porque hoje a gente tem a indústria da roupa e tem a moda, que é um vetor cultural violentíssimo, que é ela como vetor cultural que me interessou, não ela como indústria da roupa. A indústria da roupa, o chinês faz isso muitíssimo bem. Então, é um olhar difuso sobre isso. Leiam bastante. Fujam das revistas de moda, como o diabo foge da cruz, porque ali alguém pagou para aquilo sair ali. Vá para a literatura, vá para outras fontes de inspiração e conhecimento. Eu estou muito feliz porque eu estou na moda aqui. Não, para deixar, para deixar, depois você pega. Eu estou vendo que eu e você estamos na moda, estamos de bolinho. Então, estamos na moda. Só por conta desse momento, desse abraço. Estou na moda aqui junto com ele, então eu já estou feliz. E a minha dica para você aí de casa, leiam caderno de roupas, memórias e croquis. Gente, não deixem de comprar aqui na livre de escultura, que tem aqui, né? E é um livro que foi pensado de forma que uma criança que abrisse, seduzisse, um ancião de 100 anos que abrisse, tivesse uma emoção. Então, não é um livro de moda. E, claro, é um livro para amantes e admiradores de moda também. Também. Ronaldo, super obrigada. Adorei conversar com você. Eu falei que eu estava com medo de conversar com ele. Achei que ele podia... Mas ele me deu mais dicas. Agora vocês aí se preparem que eu vou seguir as dicas dele. Super obrigada. Adorei conversar com você. Foi um prazer imenso, viu? Prazer. Prazer todo meu. Segue para mais uma matéria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL